Passaram pela passarela os mais belos rapazes e as mais lindas mulheres, selecionadas pelo Garota e Garoto PHB 2017. Evento que reúne modelos profissionais e aqueles que buscam um dia consolidar um lugar entre os veteranos. Desfilando com as mais atuais tendências da moda praia e casual, os participantes esbanjaram charme e personalidade, deixando a decisão dos jurados ainda mais difícil. Cada ano vem crescendo o evento, vem muitos candidatos, e assim, eu costumo ajudar eles a trabalhar os sonhos deles, que é o sonho que ele tem de ser modelo, de tentar uma carreira fora, participar de concursos fora. Então, graças a Deus, já vem realizando o sonho de muitas meninas, desde 2014 eu já estou de Miss, de concurso. O Garoto PHB eu já faço desde 2010, Miss e Miss eu já comecei em 2014. Então, isso vem abrangendo e vem crescendo cada ano que se passa. Quem já é protagonista no universo da beleza e do charme, acompanhar de perto os desafios dos meninos e meninas que se apresentaram na passarela, é relembrar também um pouco de sua trajetória. É o que destaca a campeã Emília Brito, dona de quatro títulos em todo o Piauí. Eu me sinto assim, muito lisonjeada, né, de estar mais um evento do Danilo Regis. Eu fui Garota PHB 2013, então assim, eu vi o crescimento do concurso, né, todos os candidatos, não só quem vence, mas sim todos os candidatos que participam têm oportunidades depois, né, do evento. Como modelo, o evento traz muitas portas, né, então assim, eu me sinto muito feliz com o evento estar cada vez mais grandioso, mais bem elaborado. Em duas categorias, a primeira, Garota e Garoto PHB, e a segunda, Miss Simpatia e Mr. Simpatia, os participantes disputavam o primeiro lugar, que lhes daria a premiação de 500 reais. Os meninos, por sua vez, mostram que a presença masculina tem seu espaço consolidado por aqui. O objetivo é sempre alcançar um título maior que o outro, entendeu? Eu não procuro pisar em ninguém nesse caminho, mas eu pretendo sempre ter um objetivo maior que o outro. E sem saber que sairia como campeã na categoria Miss Simpatia, a Lorena França disse que buscava apenas uma experiência na passarela, mas, na verdade, saiu de lá como primeirona. Quem venceu o concurso Garota e Garoto PHB foi o casal Kézia Diniz e Cássio Leão.